E você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, espero que goste dos nossos conteúdos, se inscreva aqui no nosso canal, deixe sua curtida, deixe seu comentário e acompanhe nossas entrevistas com grandes profissionais do rodeio brasileiro e também nossas coberturas em grandes rodeios. Seja muito bem-vindo, espero que goste. Programa Resgatando Tradições, oferecimento 30X, a marca dos campeões. Acabamos de chegar aqui na cidade de Siva Ger para contar a você aí de casa um pouco mais sobre a história de Elton Pereira, nos maiores competidores não só da cidade, mas de toda a região. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Muito boa noite a você, meu amigo, minha amiga pecuarista, amantes da pecuária e amantes do rodeio brasileiro. Acabo de chegar aqui na cidade de Siva Ger para entrevistar um grande amigo de Longanata, esse cara que eu falo, para muitas pessoas não sabem, mas é um cara que faz parte da minha história e nem ele mesmo talvez pode não saber. Porque dentro dos competidores existe uma humildade muito grande da parte de alguns, nós sabemos que não é de todos, assim como em todas as profissões. Tem que ter alguns que são mais simples, outros que são mais reservados, não digo nem metidos, nem nada do tipo. Tem pessoas que é mais calmo e mais quieto. Esse cara um dia, eu tinha por volta de 8, 9 anos no rodeio de Cajamar. E vocês sabem, você que é criança e me acompanha, ou você que um dia foi criança e teve um sonho lá atrás de se tornar um competidor de rodeio. E você sabe que o lugar que você ficava era ali no fundo do brete. E por volta de 8, 9 anos, eu estava no fundo do brete de Cajamar, e esse cara me viu. Eu vi ele a primeira vez, peguei amizade com ele. Depois ele voltou, eu já tinha lá uns 12, 13 anos. E ele me viu lá de novo, veio, conversou comigo, me deu atenção. Eu ficava perguntando, quando você é novo, você quer saber, você quer ter informação, você quer saber como funciona. E ele com toda a paciência do mundo me ensinou, ele foi passar a corda no touro dele. E o que me chamou a atenção, foi na hora que ele foi montar, ele falou, o Doutor vem aqui, aperta a porta pra mim, eu com 13 anos, aquilo ali pra mim, cara, um peãozão igual o Elton. É, pra mim foi uma honra muito grande, e foi um dos pontapés iniciais pra eu poder estar aqui hoje. Porque a gente tem um sonho lá atrás, e a gente só dá sequência no nosso sonho se tiver pessoas que incentivem. E Elton, saiba que você foi um incentivador meu quando eu era criança. E se hoje eu tô aqui, eu devo muito a uma atitude sua que você teve lá atrás de coração, que me proporcionou um sonho de se tornar um competidor de rodeio. Seja muito bem-vindo ao programa Resgatando Tradições, Marcos. Eu me agradeço, Doutor, pela oportunidade de estar podendo falar, contar a minha história aí no rodeio. Sou um cara meio ruim, confesso aí, quem me conhece sabe que sou meio tímido, mas agradeço, muito obrigado. E agradeço também pela oportunidade aí, sou muito feliz de estar podendo fazer essa entrevista com você. Obrigado, meu irmão. Seja muito bem-vindo ao programa Resgatando Tradições. Você sabe bem que o nosso intuito aqui é a valorização de vocês, é contar a sua história, é porque as pessoas possam entender as dificuldades que você passou até se tornar o Elton conhecido no rodeio. A gente sabe que nada é fácil. Então, a partir de agora, vou começar a contar um pouco da sua história. Tá chegando a micareta universitária, Marcos Maui Rui. A música tá mais alta, levanta a voz, abriu a porteira, viajou, decolou, rodou. Elton Pereira, rodeio de Jaguariúna, aplaudiu ele, Arthur Nogueira, rodou legal. Pau, pau. Viva Grêmio. É, meus amigos, aí se vocês puderam conhecer um pouquinho mais desse homem que tá aqui do meu lado, a partir de agora nós vamos começar a contar a história dele pra vocês. Elton, queria que você começasse contando pro pessoal de casa de onde que surgiu pra você essa paixão pelo rodeio. Você já vem de família de competidores, ou família de pessoal de sítio, da roça. Como que foi isso aí pra você? E de onde surgiu o rodeio na sua vida? Ah, eu dei de muito novo, sempre fui criado em roça, em sítio, meu pai era administrador de fazenda, né, e dei de moleque, com 4 anos de idade, já andava cavalo pro passo com meu pai, assim, andando junto com ele, e fui tomando gosto por isso, bem novo mesmo, molequinho com 9 anos de idade, já montei num bezerro, zerrado de leite, tinha vaca de leite lá, né, e fui tomando gosto e foi aí na minha cabeça, eu queria ser o pião de rodeio e já sabia eu conseguir. Que bacana. Então, mas me fala uma coisa, lá atrás, quando você começou a montar esses bezerros de leite, o seu pai e a sua mãe, os dois te incentivavam a se tornar um competidor de rodeio, ou você tinha alguns empecilhos dele ou dela não querer que você montasse? Como que era isso aí, no início, na sua juventude? Ah, meu pai sempre me incentivou, levava, eu até gostava, né, de pegar o bezerro pra me montar, só que a minha mãe, assim, como toda mãe, né, preocupada com o filho, minha mãe não gostava muito, tinha medo de eu machucar, então ela não gostava muito querer que eu estudasse, sempre quis que eu estudasse, então ela não gostava muito, não era contra, assim, não deixar, não, não vai, não vai, não é, sempre dava uns conselhos, vai ganhando isso, vai estudar, não sei o quê, e foi assim, meu pai sempre me incentivou, mas minha mãe não gostava muito, não. Que bacana, cara. E como você lidava com isso? Porque a gente sabe que a criança, ela, quando ela acha o sonho dela, ela quer ir em busca daquele sonho, né, e a criança, ela não tem outra preocupação, não sei, ir pra escola e sonhar e brincar, e você começou com 9 anos de idade, então, como que era isso aí pra você, na sua infância? Você se recorda, como que você fazia, você ia montar o escondido, ou você combinava com seu pai, seu pai ia lá, pegava o bezerro, chamava o escondido da sua mãe, como que era isso aí? Você está assistindo Resgatando Tradições. 30X, a marca dos campeões, eu uso e recomendo. Voltamos a apresentar Resgatando Tradições. Era mais ou menos assim mesmo, meu pai sempre, escondido da mãe, pegava, levava, eu, vamos montar no bezerro lá, que era montado, e eu, o pai, vamos lá, pega o bezerro, montar lá, escondido da mãe, ia, montava, comecei, desde novinho mesmo, fazer isso, fiz um curso de laço uma vez, eu fui fazer um curso de laço, daí laçava os bezerros, na hora de sortar os bezerros, montava, o molecado montava, daí eu comecei a montar também, comecei a gostar, montava na arena, porque sempre montava em pasta, né? Aí foi a primeira vez que eu montei numa pista, que era a pista de laço, aí fui tomando gosto por isso aí, e falei, ah, vou pegar firme nisso aí, que eu quero ser fiel de rodeio. Pelotão, e você se recorda, com qual idade, assim, que você pôs na sua cabeça de uma vez, falou, peraí, eu quero seguir a profissão, calvão, como é que foi isso? Isso aí foi em 98, que, através de um amigo meu, que hoje é juiz de rodeio, o Luiz Fernando Windião, ele, ele já sabia que eu gostava, já tava montando, treinando, né? Aí pegou e ajeitou com o Zé Wilson pra me montar no rodeio Mirim de Barretos, foi em 98 isso aí. Aí foi lá, quando eu cheguei naquele Barretão, enfim, no moleque novo, imagina, né? Viu aquele treino, aquele tamanho? Foi que eu vi que lá... Quantos anos você tinha na época? Doze anos. Doze anos. Doze anos. Aí, foi lá, aí eu montei, ainda fui finalista, ainda fiquei em sétima, era final de Bérez, Aí, a partir disso aí, eu pude na minha cabeça, falei, eu vou ser pião mesmo, já sou pião, né? Eu já pensei comigo, eu sou pião, eu tô montando Barretos, aí, a partir daí, eu peguei firme mesmo, falei, eu vou me dedicar nisso e vou pegar firme pro rodeio, né? Que legal. Então, o que me chama a atenção é que nesse mês eu fiz também entrevista com nosso amigo Fumaça, Luciano Félix, e o que me chama a atenção nas duas entrevistas com você e também com ele, que o Fumaça também competiu o seu primeiro rodeio, o jogo dele foi no profissional, no amador, no amador, com 12 anos de idade, também foi finalista, então, assim, você vê que isso é uma paixão, o rodeio é uma paixão que ela nasce de pequeno e que quem se esforça, conquista, né? Sempre Deus no primeiro lugar, né? E tudo que a gente quer fazer, põe Deus no primeiro lugar, dedicando-o, eu consigo que eu tenha um molecado novo aí que tá começando a montar, põe Deus na frente e consenta, dedica e tudo vai dar certo, hein? E você chegou ali nos 12 anos e deu de frente com aquele, com o maior rodeio da América Galatina, né? Que é o Barretos. Cara, como isso aí foi pra você, assim, se deparar com aquilo, os primeiros todos que você mudou, você se recorda as emoções ou faz muito tempo que você se recorda muito bem? Ah, a gente, essa aí é uma coisa que a gente esquece, é difícil de esquecer, né? Eu recordo bem, até que tem um parceiro meu aí, o Nego Will, não sei se, no Wilson de Campos, ele que tava lá, né? Me tava profissional, daí já conhecia ele daqui da região aqui, Guilherme Conchal aí, aí me ajudou bastante, até tinha ido eu com meu pai, só não conhecia muito as coisas aí, sorte que eu encontrei com ele lá, então ele me auxiliava, assim, apertando a corda, explicando as coisas pra mim, eu fui montando e graças a Deus deu tudo certo. Olha aí, que benção. E dali pra cá, como que era o seu sistema de treinamento a partir do momento que você se tornou, você pôs na sua cabeça que você queria ser um profissional de rodeio, você ali nos seus 12 anos, você voltou de Barretos, como que foi sua rotina dali pra frente? E a sua mãe, como que ficou com essa situação também? Então, quando eu voltei do Barretos, rapaz, minha mãe já não tava gostando ainda de eu montar, sabe? Até aí eu fui com o ex-patrão meu num treino uma vez aí, montei num boi e tomei uma cabeçada no nariz, fui reclamar à noite pra ela que tava com dor no nariz, aí ela foi no outro dia xingar esse patrão meu que tinha levado eu pra montar. Aí eu acabei discutindo com ela e peguei o mesmo que tinha arrumado Barretos pra mim, que é o Indião, peguei e falei com ele, desde moleque, era molequinho novo ainda, né? Mas gostava do rodeio mesmo, queria ser peão e quando ela, como ela tava contra isso, eu peguei e fui por morar com ele lá em Santa Fé do Sul, na divisa do Mato Grosso, aí parti de lá, comecei a treinar mesmo, lá não tava em boi todo dia, né? Cedo, à tarde, corria, fazia exercício pra conseguir ser um peão bom, pra tentar ser um peão bom e consegui, deu certo sim, graças a Deus. E isso você é novo ainda. Novo ainda, 13 anos, 14 anos. 14 anos você saiu de casa e foi se arriscar. Gente, isso é muito bacana o que você fala, eu falo isso muito pras pessoas, inclusive pro amigo meu chamado Paulo, que na última gravação com o Fumaça também esteve comigo. Eu dou um conselho pra você, gente, que nem eu te falo, eu não fui bom peão, tentei ser peão, só que eu tinha uma coisa na minha cabeça, se for pra ser do meio, eu parei porque eu ia ver, eu vi que eu ia ser um peãozinho do meio. E hoje, cara, pra você ganhar dinheiro no rodeio, pra você viver no rodeio, você tem que ser peãozão. E pra você se tornar um peãozão, eu não digo que você nunca vai chegar lá. Eu vi que eu ia ficar um peãozinho do meio porque eu não tinha, vai, a dedicação ao extremo, eu vi que ia demorar muito tempo pra eu ficar bom. Então, assim, eu precisava me alimentar, eu precisava trabalhar, eu precisava ter minha renda. Então eu optei por trabalhar de diretor, que foi uma coisa que aconteceu na minha vida, inclusive trabalhei alguns rodeios com você, que eu fui diretor competindo, e eu optei por esse caminho, mas que eu digo pra você de casa, que tem um sonho de ser um competidor de rodeios, ou de qualquer outra modalidade, qualquer outro esporte, qualquer outro sonho que você tenha, se dedique ao máximo, se dedique ao máximo, coloque isso como uma meta pra sua vida, tenha meta, muitas vezes seus amigos vão te amar pra sair, pra fazer isso e fazer aquilo, só que no outro dia você tem que montar no boi cedo, se preserve, vai descansar, no dia seguinte você vai treinar em boi, você vai montar. O que você indica pra esses jovens hoje que querem se tornar um campeão, que você começou cedo, você entendeu as dificuldades da vida muito mais cedo, porque a gente conhece a vida de verdade quando a gente põe o mochilo nas costas e sai da asa do pai e da mãe. O que você fala de conselho pra essa mulher? Com certeza vocês também sabem que a 30X, a marca dos campeões, é uma das maiores parceiras do programa Resgatando Tradições e também uma das maiores incentivadoras de novos talentos dentro do nosso esporte rodeio e em todas as provas e questas. Aqui estão alguns modelos da marca 30X, a marca dos campeões, a qual você encontra nesse Instagram que eu vou estar colocando aqui embaixo, venha conferir os produtos. Ah, o que eu posso falar é, pô Deus na frente, dedicar, deixar algumas coisas de lado, que nem você falou, uma balada, alguma coisa, eu acho que pra quem quer ser um atleta profissional em qualquer área, principalmente no rodeio também, que tem muitos aí, balada, direto depois da montaria, tem baile, as coisas, então eu acho que deve se preservar, dedicar, fazer exercícios, ponhar na cabeça que você quer aquilo, você tem que abrir mão de algumas outras coisas pra poder ser bom, né, pra poder ser o melhor que você conseguir, você tem que dedicar, né, tudo na vida. Com certeza. Eldão, chegamos ali aos seus 16 anos de idade, você estava morando em Santa Fé do Sul junto com o nosso amigo Índico, eu queria mandar um grande abraço pra ele, um cara sensacional, gente, rodeio, né, parceiro, cara que também me deu muita atenção alguns anos atrás, um cara muito simples, sistemático, no último, né, que a gente conhece, mas com quem ele gosta, ele tem um pouco mais de afinidade, ele é chupo também, mas a gente consegue se dar bem com ele naquele jeitão dele. E esse período que você teve lá, como que foi ali pra você, quando que você passou a viver diretamente do rodeio, que você passou a ganhar prêmio, quanto tempo de treino que foi ali pra você conseguir, de fato, entrar no rodeio? Então, eu rodei, dentro dessa época dos 13 anos, eu fui só treinando mesmo, né, eu montei no Barreto, aí depois fui montar no Barreto em 2000 de novo, com 16 anos, aí foi quando eu, até então não tinha montado em rodeio profissional ainda, só no Mirim mesmo, aí depois voltei lá, muntei no Juno, com 16 anos, aí foi o primeiro rodeio profissional que eu ganhei campeão, foi com 16 anos, fui aqui em Engenheiro Coelho, aí eu já tinha voltado a morar aqui na região minha aqui de novo, aí o primeiro campeão que eu ganhei foi em Engenheiro Coelho, profissional mesmo, Engenheiro Coelho, Engenheiro Coelho. Você está assistindo Resgatando Tradições. O que você tem de mais importante? Saúde é a palavra, e a Clínica E-Faz chegou pra cuidar melhor de você. Venha nos visitar, Clínica E-Faz, a clínica feita para você. Voltamos a apresentar Resgatando Tradições. Como foi essa sensação pra você ali, com 16 anos, com certeza montando entre grandes competidores, se tornar um campeão? Rapaz, é uma coisa inexplicável, né, que a gente sempre sonhou, eu sempre sonhava em montar com, vamos supor, com meio quilo, o Celso Gardini, que era o peão da minha época aí, que eu era fã deles, o Beboa, o André Mestre, e montar nesse rodeio, conseguir ganhar campeão no meio desses peões aí. E com 16 anos de idade? 16 anos, rapaz, já treinava desde os 13, né, 12, 13 anos, já montaram, mas no rodeio nunca tinha montado, então, rapaz, é uma sensação de explicar, incrível, pão demais, pão demais, fiquei muito feliz demais. Você disse que seu primeiro prêmio de campeão foi aos 16 anos, montando com alguns que eram seus ídios. Como foi sua carreira dali pra frente? Nós sabemos que a partir do momento que o competidor de rodeio passa a entrar em finais e passa a se tornar campeão, onde começam as portas a se abrirem pra ele. Como é que foi a sua carreira dos 16 anos pra frente, após o seu primeiro título de campeão? Então, Dudu, depois que eu ganhei esse campeão aí, como você falou, as portas abriram, comecei a ter mais chances no rodeio, né, oportunidade, o povo começou a ajeitar mais rodeio pra gente montar. Aí fui montando, fui indo, fui entrando sempre nas finais, mas fui ganhar outro rodeio de novo, demorou um pouco, só foi em 2002, tá? Fiquei um ano entrando no final, mas ganhei campeão mesmo em 2002, que eu ganhei minha primeira moto. Fui em Pedra Bela, na cidade de Pedra Bela. Daí pra frente, depois que eu ganhei a moto, aí deslanchou, comecei a ganhar bastante campeão. No ano de 2002, eu ganhei cinco campeões. Depois, assim foi sucessivamente, em 2006, ganhei dez campeões. Fui começando a ganhar campeão na minha carreira, ganhei trinta e cinco de campeão. Graças a Deus, deu certo. Que legal. Bom, gente, vocês que estão acompanhando aqui agora, eu vou passar alguns vídeos do Elton pra que vocês possam ver. e esse competidor em ação, que, na minha opinião, era um dos estilos mais bonitos de montar do rodeio brasileiro. É um estilo, pra mim, único. Cara que não dava... Como a gente fala assim, Elton, tecnicamente perfeito, a gente que acompanha os cursos, que o Adriano, que o pessoal passa, a gente vê seu posicionamento de braço de equilíbrio, seu posicionamento de perna. Hoje eu trabalho como comentarista de rodeios também. Então a gente se apega mais aos mínimos detalhes, quando a gente passa a entender e se aprofundar cada vez mais do rodeio. O campeão de Jaguariúna, o campeão de Jaguariúna lançou o boiado, é o urso, vai bater na guarda, vai matar, na contramão, volta dele, eu tiro, volta dele, eu tiro, joga o braço, bolo, é o... 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 o Pereira da Estriba de Eri. O que você achava do seu estilo, e como você se corrigia, que nós sabemos que muita gente faz o treino de chão, o exercício de chão, e eu também fiz muito, e eu via onde eu errava em cima do touro, eu tentava corrigir no chão. Como que era o seu sistema de treinamento? Mais ou menos desse jeito, né, Doutor? No chão, treinando no chão, e eu aprendi a se montar do jeito que eu monto, assim, por causa que assistindo muito o vídeo do Adriano Moraes, que é sempre com o espelho, o tricampeão mundial, eu montava, quando eu comecei a montar novo, eu montava assim, até montava bem, mas montava olhando muito pra cima, se destacava um pouco pra trás. Aí, quando eu assisti um curso do Adriano, não fiz curso com ele, mas assisti ele dando um curso, falando queixo no peito, sempre queixo no peito, olhando o boi aqui. A partir daí, eu comecei a montar desse jeito, queixo colado, do jeito que eu monto, o estilo meu de montar em touro. Muita gente acha que montar em touro é força. O que você fala sobre montar em touro? Rapaz, do jeito meu de montar, é um conjunto de força e técnica, né, tem gente que é muito mais no equilíbrio, não faz tanta força, eu aprendi a montar assim, fazendo um pouco de força e as técnicas juntas, mas é muito mais técnico que força. Não tem como você competir com um touro na força, sempre vai ganhar da gente, né, o bicho é muito mais forte de a gente. Outra grande parceira do programa Resgatando Tradições é a Bretis Country, que nos deu essas fivelas pra que nós possamos entregar pra esses grandes campeões do rodeio brasileiro, esses caras que fizeram história. Muito obrigado, Bretis Country, pela confiança em nosso trabalho. Elton, e em carro, se tratando de carro e moto, quanto você ganhou na sua carreira? Ganhei um carro, sete motos no rodeio. Um carro e sete motos. E agora me diz uma coisa, cara, que nós sabemos que as maiores premiações do rodeio hoje é uma caminhonete, um carro e uma moto. E como foi pra você a sensação ali quando você ganhou a sua primeira moto na cidade de Pedra Bela? Rapaz, eu já tava beirando de ganhar uma moto, uns dias antes, na Água da Prata, fiquei com um ponto, fiquei em segundo, depois, na outra semana, enfim, Lagoa Dourada, era pra ser a moto o prêmio, mas não foi a moto, eu ganhei campeão, mas não deu a moto. Aí depois, em seguida, eu ganhei essa moto Pedra Bela, meu pai tava lá ainda. Rapaz, uma emoção muito grande, uma felicidade muito grande. Na hora que eu vi aquela moto, eu ganhei a primeira moto, agora vai deslanchar de ganhar mais moto. Fiquei muito contente demais. E o seu pai, com isso? Seu pai foi seu incentivador lá atrás, seu pai que levava você pra mudar em Bezerra. Qual foi a importância do seu pai no seu carreira? Ah, foi muito grande, meu pai incentivou muito eu virar peão de rodeio, porque eu acho que ele queria que eu fosse peão também, ele gostava de ver eu montar, levava, levou eu no Barreto, quando eu era moleque, levava eu no muitos rodeios, corria atrás de ajudar eu, pra mim poder viajar, poder ir no rodeio, então, tô muito grato a ele, me incentivou, me ajudou muito, pelo amor de Deus. E a sua mãe, com o passar do tempo, quando viu que você passou de fato, conseguiu viver no rodeio, passou a ganhar dinheiro dentro do rodeio, como que a sua mãe passou a ver a sua profissão com o cowboy? Então, minha mãe, no comecinho, ela não gostava muito, aí depois que eu fui embora lá do lado do Mato Grosso, ela viu que eu ia querer virar peão de rodeio mesmo, aí ela começou a incentivar, falou, fica aqui em casa, vem morar, fica morando com nós aqui, que eu não vou mais intervir nisso aí, vou deixar você montar, seja feliz mesmo, aí ela viu que era isso que eu queria mesmo, tava dando certo, tava conseguindo viver no rodeio, ganhar dinheiro no rodeio, daí ela começou a incentivar também. Boelto, eu faço muita pergunta pra muitos competidores, mas essa é a primeira que eu vou fazer pra você, eu sempre falo qual a importância do primeiro prêmio, qual a importância da primeira moto, a importância do primeiro carro, só que a única coisa que o cowboy guarda são as fivelas, agora eu queria saber de você, como foi pra você quando você ganhou a sua primeira fivela? Rapaz, já foi muito, muito felicidade, muito, assim, pra mim, foi uma emoção muito grande, foi em presidente prudente que ganhei a minha primeira fivela e eu emprestava a fivela dos outros pra ir no rodeio, até o Indião mesmo, emprestava a fivela dele e eu lembro que ele falou, quando eu emprestei a fivela dele, ele falou, mas tá na hora de você ganhar a fivela também, não sei o que, que jeitão dele, mexe o crão, daí eu ponhei na minha cabeça, falei, rapaz, ganhei a fivela, aí fui no se rodeio e deu certo ganhar a fivela, presidente prudente, é mesmo, graças a Deus. Olha aí que legal, cara, e pra você, quando você pegou ela assim na mão, você falou, lá na mesma hora que ele tava junto no rodeio lá, na hora que eu ganhei a fivela, eu já devolvi a dele que eu tava emprestado andando com ela, eu devolvi e falei, aí agora, é a minha, é a minha, é a minha, por bem que tá aqui na cinda, já vou pôr na cinda, já tô. E agora, queria perguntar pra você, qual a importância do índio também na sua carreira? O que você me diz dele? Ah, então, rapaz, eu tenho que agradecer muito ele, né, que levou, deu pro rodeio, assim, ajeitou, deu oportunidade, que a gente, quando começa, tem que ter um padrinho, né, a gente não conhece muito o público, então, ele sempre ligava nas comissões, ligava, pedia convite, pedia dois, três, pra mim, pra outro parceiro, não só eu, como o Julinho da VAR também, o moleque morava lá com nós, ajudou muito, incentivou muito. Quais outros nomes, Elton, que você gostaria de agradecer hoje aqui, fizeram parte da sua história? Nós sabemos que são muitas pessoas, mas sempre tem algumas pessoas que em especial ajudaram, que nem o Ivi, o seu pai, tem mais alguma outra pessoa que você gostaria de aproveitar e agradecer? Ah, tem vários, tem o Tatal, que é na região nossa também, que ajeitava muito rodeio pra mim, o Zé Marcio, assinado o Zé Marcio, já tinha os bois, o André de Mogi também me ajudou, me ajudou muito, arrumou bastante rodeio pra me montar, e essas pessoas aí sempre me ajudaram, então eu tenho que agradecer muito eles. Agora, Elton, ainda se tratando de premiações, eu queria que você me falasse, pra você, em toda a sua carreira, qual foi o prêmio mais importante que você ganhou? Ah, com certeza foi do Jaguariúna, que foi o maior rodeio que eu consegui ganhar campeão, o rodeio de Jaguariúna foi o mais importante na minha carreira. Como foi pra você se tornar campeão de Jaguariúna ali, tor a toro, você ganhou com margem grande, ou você precisou de alguém cair na final pra você ganhar, como foi ali, tor a toro, campeão de Jaguariúna? Foi bom, sim, eu fui montando os bois certos, rodei assim, fui montando os bois certos, fui aproveitando, ganhei com a parada mais na frente do segundo. Aí, deu certo, graças a Deus, deu certo. Foi o único com 100% de aproveitamento, não foi de nada. Foi não caído nem um toro, rapaz, o segundo, eu acho que foi de mundo, o João Paulo, não lembro, tem caído de um toro. O Brasil inteiro abriu a porteira pra ele, isso é disputa final, olha aí, é o mala direta, é o mala direta, entrou na mão dele, é de ministro, joga o braço, executa, leva o legal, apoia no boi, ai, 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 vou aguardar os juízes, positivo, ele vai ser avaliado, vai ser avaliado, falou tricampeão mundial, Adriano Moraes, é realmente mala direta, foi um toro muito bom, uma ótima escolha, ele não prancheou, e ele pegou o toro, porque ele podia assim, bater e rodar, como ele fez hoje, pensando com certeza, pra quem não pranchear. Você chegou a montar pela PBR? Muntei, muntei em 2008, em 2009, muntei essas duas temporadas, eu muntei em vários eventos da PBR. É. E você acha que a PBR foi boa pra você, te abriu muitas portas? Foi bom, né, o melhor campeonato, na minha opinião, que dá chance pra gente poder ir pros Estados Unidos, eu não tive essa oportunidade, porque na época que era pra mim ir pra Austrália, eu acabei machucando, foi em 2008, quando tinha ganhado Jaguariúna, aí eu tive uma lesão meia séria no pescoço, na cervical, lá em São José do Rio Preto, aí acabou atrapalhando um pouco assim, a minha carreira pra ir internacional, sair fora do Brasil. Mas a PBR, nossa, me ajudou muito, rodei lá, o melhor, o peão lá é tratado como um artista, né? Sim. A PBR é muito bem tratada, o peão, pelo amor de Deus. A PBR, tentam implantar no Brasil o sistema americano, né? Competidores nos hotéis, a valorização da premiação, se você sentia isso na realidade, você acha que a PBR trabalha realmente assim? Um dos campeonatos que você acredita que mais valoriza o cowboy é a PBR? É, lá eles dão muito valor no peão, um peão muito bem tratado e o principal artista lá mesmo, nos rodeios, nos eventos do peão, é o peão, é o cobrido de Deus. Elton, agora vamos falar um pouco dos touros, gostaria de saber se você foi quebrador de tabu de touros, que quebrou tabu de bastante touros, como é que foi? E nessa parte na sua carreira? Ah, Dudu, teve alguns touros que eu estava invicto que eu quebrei o tabu, no caso o Babalu, do Fluminho da VR, que eu estava derrubando o povo fazia um ano, ninguém parava, eu parei nele em extrema. Tive um boi antigamente, o melhor do Catatau, chamava regaço do Catatau, o boi estava invicto também, tinha machucado, quebrado a cara do americano, o Barreto, era um boi bem difícil, eu parei nele no rodeio do Conchal, de uma vez, teve alguns touros, a gente não recorda muito, mas teve alguns touros que eu quebrei o tabu, não fui quebrador de tabu, de muito e todo, mas teve alguns que estavam em vivo que eu consegui parar. E agora nós vamos tocar no assunto que é o karma da vida do cowboy de rodeio. Vamos falar das lesões, você teve muita lesão? Rapaz, infelizmente, isso aí foi uma coisa que deu um atrapalhado um pouco na minha carreira e que eu tive bastante, marquei bastante, tive bastante lesão. Pode falar algumas delas para nós aí, você teve foram graves que de repente tiraram até oportunidades, ou como é que foi essas lesões aí durante a sua carreira? Então, a mais grave mesmo foi essa que eu falei para você da cervical de uma fratura de C1, foi em Rio Preto que eu montei em um bala de prato do Paulo Emílio e abriu a porteira sem eu pedir e ao invés de desistir da montada eu quis pegar, ia tentar pegar ele no susto e eu caí de ponta cabeça e tive essa lesão aí que estava em uma fase boa, tinha ganhado Jaguari 1, estava atrás de tirar o passaporte para poder ir no rodeio na Austrália, aí deu uma atrapalhada da minha carreira, eu precisei ficar um ano parado, um ano sem montar, depois voltei a montar meio com medo ainda, mas faz parte da vida do cowboy, quem é peão nunca vai conseguir montar em bastante tempo sem ter uma lesão, é difícil, por isso tem que preparar bem o corpo, tentar fazer o máximo de exercício para fortalecer bem para não machucar, para não ter esse tipo de problema, para não ter esse tipo de lesão, é isso. Fora essa lesão, você teve outras lesões que te atrapalharam bastante, que deixaram o seu tempo parado? Teve bastante, quebrei a cravícula, quando eu quebrei a cravícula, fiz a cirurgia na cravícula, depois voltei a montar, começou a sair o ombro fora do lugar, mesmo tendo feito cirurgia, daí eu montei muitos anos com o ombro saindo fora, amarrava, era o braço de montar, o braço da corda meu que saia fora, montava amarrado, amarrava umas fitas assim, e montei, quatro anos, aí o ombro saia fora, aí eu fiz cirurgia, fiz outra cirurgia de novo para não sair o ombro fora, aí parou de sair o ombro, e continuou, mas quebrei o pé, várias lesões, bastante lesões. Como a gente fala, a lesão infelizmente, ela é o vilão da vida do cowboy, porque nada nada, você está ali desafiando todos de 800 quilos, 700 quilos, 900 quilos, alguns chegam a pesar até uma tonelada, e qualquer raspãozinho que o bichão daqueles dá na gente, quebra a gente, é o que a gente fala, e o que falo para você também, que sonha em ser um competidor, você tem que aprender a lidar com a dor, a gente que tem amizade com vocês, com outros competidores, o João Tomás, daqui a pouco vai estar vindo falar com vocês aqui, dando depoimento na sua entrevista também, falando um pouco mais de você, a gente sabe que os grandes competidores, eles aprendem a lidar com a dor, e muitas vezes tem algumas lesões, você não pode abandonar um rodeio, porque o seu ganha-pão ali, você está montando machucado, mas você tem que montar, você tem que estar ali, você passou diversas vezes por isso, você conseguia lidar bem com a dor ali, ou você só não montava, você falava assim, aí não tem como mesmo, você ia para cima. É difícil abandonar um rodeio, com dor, o ombro saindo fora, machucado, sentindo dor, eu ponhava sangue nos olhos, faca no banco, ia para cima dos dois, mesmo assim, amarrava, dava um jeito de empachar, qualquer coisa, e nunca abandonei um rodeio por causa de uma lesão, quando eu era mais novo, agora a gente está mais velho, sabe como é que é, mas eu conseguia, não aguentava a dor, não conseguia suportar a dor. Esse é o vilão, não é fácil, lesão de virilha, pulpo, essas coisas, chegou até não. Estourei a virilha também, em 2013, e tem uma lesão na virilha, tem um caroço grande na virilha, que fica, estourei, enrolou o nervo, mas fiquei o joelho também, saiu fora, saiu fora alguma vez, eu, infelizmente, nessa parte aí, eu não fui muito favorecido não, sabe, fiz bastante lesão, sim. Essa é a vida do Calvone. Aí faz parte da vida. Sobraram só esses gelos e as histórias. Agora nós vamos bater um papo com um cara chamado João Tomás, que vai falar um pouquinho do Elton aí para vocês. É, gente, aqui está o homem, João Tomás Machado, nós estávamos até vendo agora, talvez não é parente, não é, João? A turma lá da Vina Gerais. Eu acho que não é meio parente, não é, mano. Também aqui do meu lado, um dos grandes competidores do Rodentoro, que representa muitos anos a cidade, aqui de Estivagerba, eu já tive o privilégio de trabalhar muito rodês ao lado desse cara, quando eu era diretor da Copa GT de Rodeio, ele era o competidor, falava que tinha equipe, era ele, o Elton, o Rodolfo, o Parmito e o Boquinha. Nossa vida. Queria aproveitar e mandar um abraço para cada um desses companheiros, que infelizmente não puderam estar aqui hoje, mas são grandes amigos, né, João? Nossa, companheirada boa de viagem mesmo, molecada boa no boiço. Tá certo. João, para começar também, vamos te apresentar para a turma, fala um pouco do seu currículo no Rodeio para o pessoal aí de casa. Ah, rapaz, também, nem dos outros, não sou dos mais ganhadores de prêmios, mas graças a Deus tive a oportunidade de juntar bastante tempo também, ganhar algumas coisinhas, umas motinhas também, mas é isso aí. Que fica lembrando do Calvão, né, João? É que nem você disse, as que vieram e as lembranças. Coisa boa, a estrada, a estrada do companheirismo que existe dentro do Rodeio, gente, é algo fascinante, que é a parte mais difícil do competidor, acho que quando ele resolve parar, é você saber que você não vai mais ter isso, esse é o ambiente do Rodeio, para poder estar com seus amigos viajando, ensinar de semana, com a quinta-feira tão esperada, sei lá o Rodeio, né? É. É o prêmio mais valioso que fica, é as amizades, as amizades, o tempo bom que a gente passa no Rodeio, querendo ou não, você passa bastante tempo com os companheiros de viagem, fica uma equis, pós uma equis, né? Tá certo. Marajão, eu queria falar para você o seguinte, queria que você falasse um pouco mais do Elton, você que tem uma longa trajetória aí, acompanhando ele? Nossa. Fala um pouco para nós do Elton, como que é o Elton amigo, como que é o Elton competidor aí, o cowboy Elton. Rapaz, falar do Elton é até fácil, cara, coração, grande demais, o Elton, parceiro, cara, o cara que, desde o dia que, que eu falei para ele, não Elton, eu queria montar nos bois também, quer seguir esse caminho que vocês cedem aí, galera, era um espelho para a gente, e, desde esse dia, ele só jogou para cima, cara, falei, não, é isso aí mesmo, vamos pegar, e vamos montando, às vezes, batendo a nuca no chão, e ele corrigindo, finando a gente, do jeito dele, um cara que sempre montou muito bonito, muito perfeito, muito técnico, e, cara, a gente queria que nesse tipo, eu não falo só por mim não, o molecado daí também, mas queria ser o Elton Pereira, aqui nesse tipo, o molecado que queria, não está que nem o Elton, então, para você falar do Elton, fica fácil, caralho, demais da conta, que legal, e como que foi para você, João, também essa experiência, de ter a oportunidade, de aprender com ele, de poder depois, viajar junto com ele, também para os rodeios, como que era isso aí para você, que hoje, a amizade de vocês, ainda vai continuar até hoje, com certeza, ainda vai perpetuar com muito, se Deus quiser, é um privilégio, é um privilégio, privilégio, você, você ver um cara de fora, que nem, você chega num rodeio, moleque, eu ia, eu já vi o sorteio, para saber o boi com o Elton ia, entendeu, já estava que eu na cabeça, não, desse aí, ele não cai não, então, depois você ter a oportunidade, de viajar com o cara, de ter o cara do seu lado, apertando a corda, dando conselho para você, é um privilégio, isso aí, agradecer a Deus, e o Elton, com certeza, bom ser, isso aí gente, essas foram as palavras, de João Tomar, Elton, eu gostaria de te agradecer, pela oportunidade que você nos deu, a gente sabe que você é um cara tímido, um cara bem reservado, de estar aqui hoje, contando um pouco mais da sua história, para esse pessoal que nos acompanha, você que, não só foi, ainda é, um grande competidor do Rodentor, um cara que, fez a sua história, um cara considerado, um cara respeitado, sendo o rodeio, muito obrigado mais uma vez, meu amigo, por essa oportunidade. Pô, Doutor, pelo amor de Deus, eu que agradeço, você ter dado essa oportunidade, estar aqui falando, contando um pouco da minha história, no rodeio, só tem que agradecer a Deus, a todos que me ajudaram, me incentivaram, e agradecer muito a você, de estar fazendo isso, não só comigo, com muitos peões aí, contando as histórias dos competidores, de todos, de cavalos, muito obrigado mesmo, de coração. Agradeço, meu irmão, muito obrigado, mais uma vez, quero que, igual a gente, esse boneco, o Elton está usando aqui, é um presente da 30X, a marca dos campeões, que é doado, a todos os entrevistados, do programa Resgatando Tradições, e vocês, de caso, que nos acompanha, também pode adquirir um boné, igual do nosso amigo Elton, pelo Instagram, da 30X aqui, a marca dos campeões, muito obrigado pela audiência, de cada um de vocês, que Deus abençoe, vocês não deixem, de nos acompanhar aqui, no programa Resgatando Tradições, um programa, que realmente, tem o intuito da valorização, dos profissionais do rodeio, estamos na busca, de cada vez mais, valorizar o nosso esporte, muito obrigado, Deus abençoe, fiquem todos com Deus, uma ótima noite, até daqui 15 dias, se Deus quiser.